Eu juro de tudo isso e do paraíso que o seu sorriso pode me levar, juro tô cansado Mas quem é o maior campeão mesmo? Você falou de zika mano, agora já deu pra entender Eu sou o zika vírus que veio invadir seu PC É tipo assim mano, na ideia cê boia, na sua mente eu vou invadir, eu sou o cavalo de troia Ele até falou de face, punchline, você vai perder, não é face, nem seu time Só cê entendeu, é face e time na batida, Thiago já tá pronto pra acabar com a sua vida Eu já sou leão, tô pronto pra fazer free, e nessa batalha com a de hoje cê vai cair É sério, seu nível é free, só vai regredir, eu sou leão e cê segura que agora eu vou rudir Aê, pra você já era jão, sabe que eu não sou rei, mas nessa porra eu sou leão Aê, ó, eu já vou começar fazendo quem está envolvido É sério mano, você sabe seu pensamento é comprimido Eu sou o cavalo de troia aqui nesse fulido, então cê sabe Se você vacilar cê tá fudido Aê, cê sabe que é assim que eu já faço rima que eu encaixo, mano Cê sai desse compasso, mas grita calma mano, olha só na moral Não é compasso, mas compasso, cê vai pro infernal Porque eu sou tipo o Thiago, mano, sem caô Na batalha eu tenho um controle, cê é meu diabolô Só que o Thiago já embolou Só fazendo ideia, você é muito fraco, mano, só paga dizer coméia Não encaixa no beat, aqui você não tem repeat Minha mente vai explodir, pique uma dinamite E, ó, nas antigas dava quarto, só que você sabe Sua mente desaba, hoje pode ficar tranquilo No terceiro round acaba, porque o L.C. vai morrer na minha mão Na moral, moleque, tá ligado, cê é mó ramelão Concordo com a parte do Emicida Vai acabar a pôr de passo, acabar a sua vida Eu acho que ele se acostuma Única semelhança é entre o Emicida Que eu mato pela saco, que não é porra nenhuma Vai acabar com a minha vida, irmão, você tá de hip-hop Só que tem um recomeço, eu encontrei o hip-hop Você vai ver, é isso que eu faço É muito mais que rima, aprenda, só passa a passo Você encontrou o hip-hop, pra mim você é breve Hip-hop é quem fala de verdade, não o lazer de chefe Essa aqui é a parada, o meu mano não se comprometeu Pelos poucos a vida cê se perdeu Realmente eu faço o lazer de chefe Enquanto você é só um falador que fica de plefe Fala do lazer de chefe, irmão, cê incomoda Mas no chat você fala, o seu som tá muito foda Só que eu falo nesse caminho Copiador Essa rima aí é do Lelzinho Pode ter sido Lelzinho, eu faço com amor Ele faz eu lazer de chefe, eu sou lazer de trabalhador Pela no espelho é seu pau no cu e vê se você manda bem A resposta é do Lelzinho, o ataque foi seu também Aê! Não deixa o pau depois, para de ser pau no cu e copiar o ataque por alguém Eu vou me olhar no espelho, só que cê foi muito rude O espelho é o reflexo das minhas atitudes Só que você não mandou bem Cê falou do Lelzinho, os cão do Lelzinho Matei você e você também É reflexo da sua atitude, deixa eu falar pra tu Agora tá explicado porque cê é um pau no cu Aê! O lazer de chefe, ela fica à vontade Cê não fica à vontade porque não tem capacidade O que olhou no espelho, só que essa é a sua queda No espelho tava escrito moda e ele fez o som moda de merda Essa aqui é a parada, meu amor improvisado Espelho, espelho meu, existe alguém mais doado que o Thiago? Boa Lupa Marteira! E mano, comigo, mano, você não é inteligente Nem perno de Dante, eu sou a Kari Sou o inferno de Dente E agora não tem talento E mano, contra o Apolo, sua palavra vai ao vento Então, cê tá ligado mano, que mano, agora vou no Cri E não é porque a minha voz tá falhando arrombado Que eu vou chegar aqui e desistir Cê tá ligado tio, beat do Jong, eu te assassino Pra mostrar que não flitarei aqui, eu não sou veneno Só que tio, eu dou o meu melhor na minha pior fase O Trizita, as pior rimas, rimando na melhor base Aí, como cê consegue isso que eu me pergunto? Vai pra rimar contigo, agora eu não dou assunto Isso é o conjunto, vai vendo Vai pra puta que pariu Beat Esquimó, Apolo Mike, assassino a sangue frio Aí, suas ideias aqui, não repercutiu Por isso mesmo que eu te mato na China ou no Brasil Cê não vai entender por seu papo nerd MC Como eu te mato rimando assassino a sangue frio Sua postura é de tatizaki, sua rima não tem limite Fala de Mortal Kombat, minhas rimas é Mortal Kombat Assim que eu tô assassino, cê não entendeu que eu sou cruel? Mortal Kombat, sou Kung Lao, pro seu não tiro chapéu Aê, já era assim que eu vou assassinar No muro de Berlim, ele veio falar Cê critica a queda ou seu cuzão? Mas se não sabe, a queda do muro foi sinônimo de revolução Aê, você tinha que estudar um pouco Pra ver se cê traz um argumento e deixa de ser um louco Sabe por que você, ele já desafina É o cunha do Mengão, porque você é o Alex, muralha da China Aê, assim que sua mente já funciona Por isso no momento eu te bato até pressiona Agora cê fala do muro das lamentação Mas no freestyle agora pra mim cê é um cuzão Você é modinha, a classe sem vergonha Carta é do Sedex, cê é Jovem Dex Passando mais uma marcha da maconha Esse é o famoso roupa larga, vou explicar no free Só que a roupa larga não define o MC Até porque truta nessa aqui eu não me engano Não é roupa larga, pra ULC eu não passo pano Até porque truta o papo é discreto Não passo pano pro errado Porque o freestyle sempre é o certo Eu vou pegar leve porque eu não to escasso É final mas por aqui já to obtendo meu espaço Aê, na moral cê é ridículo É ele ser campeão da aldeia Só que hoje vai perder o título Até porque, vou proceder, cê vai perder o título Pois nunca honrou no SP É big poppa, seu som e nós relata Só que tira o big porque sua postura é de papa Sua vó é faxineira, respeita, eu também garimpo Começa a honrar ela e passa suas ideias limpo Aê, aqui cê é vacilão Falar de super choque, de ideologia na sua mente Eu faço um furão Não deu pra entender, cê canta por ibope Falar de super choque, não é o super hip hop Aê, acima é a comporta Tira esse boné porque sua caminhada no rap é torta Aê, não deu pra entender, a rima é discreta A rua não é nóis, mas o rap é ideia reta Cê não entendeu? Eu vou além, salve-me se a rua é nóis Sou mais nocivo, ele se a rua é quem? Primeiro cê veio cobrando o papo de santo E é por isso que no freestyle eu chego sempre de espanto Aê, na moral vou prosseguindo Pode chamar o santo pra me parar A Todd não tá conseguindo Aê, é isso que eu quero de crer Fazendo o freestyle Sempre no proceder a um bom lugar Se constrói com humildade, verdade rapaz Por isso que bom lugar não existe mais Não tem má humildade nessa periferia Até porque as pessoas só fazem referia Aê, na moral da minha cara nunca sua Vem cobrar a luta de santo, essa luta não é sua Aê, aqui que eu vou atirar, pode crer Porque eu sempre vou mostrar o meu proceder É santo que você falou, jogou palavra aos ares Você com a vitória só vai ficar em olhares Suave, mas que quando eu pego o microfone Você sabe que agora não se atrapalha O que fala desses caras que perdem a amizade Só pra ganhar a porra de uma batalha Ei, você sabe agora, você sabe o que freestyle é agora no desafora Primeiro você é cobrado aqui dentro E depois você é cobrado lá fora Aê, eu vou rimando no sapatinho A aparência é do M&A Mas a fofoca é do Gominho Aê, fala das mina dos outros no improvisado Só que quando o Draco falou dessa mina, irmãozinho Você fica revoltado Ei Me pagar de simpatia Pega o seu bar que navega no seu maizinho de hipocrisia Na moral, você tá ligado, meu mano? Que eu faço freestyle agora pro pila que dilata Nada no mar de hipocrisia Porque sua rimacante é tudo pirata Escondido, eu crauque Freestyle agora no desafora Colo na aldeia toda a edição Aquele playboy não me cobrou até agora Ei Faço um freestyle aqui no PCP Chama o crauque de dupla Eu bato nele e nem você Ei Freestyle agora no disputa Falou de talarico? Não tem talarico, não sou amigo de Greggs Respeita o suco de fruta Freestyle não corrói Você tá ligado, mano? Que agora é o cante que agora se dói Sabe por que é o cante, mano? Agora se dói Brigou com o choice? Só pra defender o clauque Por acaso agora você é advogado de playboy? Ei Na moral, é strike Ensinei pro super hip-hop Como que se mata o super hip-hype Boa noite, rapaziada É o Tonhão que vai chegando na levada Olha o drive que nunca pegou em uma enxada Só que eu vou matando esse infeliz Tonhão trabalha com enxada e faz rap raiz Aê Não sei se essa você vai pegar Fazendo um freestyle agora eu vou te estrada Salhar, eu posso até travar Caralho Tu parece até um espantalho Aê Na moral, no dialeto Eu vou usar você pra espantar todos os insetos Aê Na moral, rap, você não propaga A minha frutação tá cheia de praga Aê MC de troca-troca Você tem a plantação, mas você só planta Te ligaram Te ligaram O verso não procedeu O Tonhão veio pra cidade pra cobrar todo o corote que cê bebeu Aê Fazendo um freestyle, mano, você tá ligado que eu sou verdadeiro Eu tô com a minha espingarda Eu vou cobrar esse caloteiro A moral, mano, de você da dó Fala de Sheilong, a mimosa do Cocoricó Fazendo um freestyle ali, você não inspira Falou que eu sou o Super Sayajin Mano, não sabia que o belo virou caipira A rima agora que é bangloriosa Na festa junina, levam fora da classe Anne Barbosa Eu vou rimar no tio, esse que é o proceder E aí macho, qual é a sensação da sua esposa ser mais forte que você? Uouuuu Fala de KLP Legal eu sei Eu tô mais pra KLJ Essa é a caramba de dentro do Sogradito Eu sou KLJ Então estamos vivos A rua sabe Eu faço a poesia A rua sempre soube Me passou a sua sabedoria E nunca mais pra quebrar esse cara Que a rima não se compara Meu mano, que nós não para Solta os MPC Aqui não patroce É o beat do Neto Mas a síntese cê não trouxe Essa tá diferente É 4 e 20 Te quebro é o seguinte Ganhou com o swing de requinte Eu paro com o beat Mas cê tá ligado, eu mando free Parei junto com o beat Quebrei esse merda de MC Uouuuu Yo, beat do Kendrick Lama nessa fita É o campo O seu talento eu não vejo Nem com telescópio Ramp Pô, essa aqui é a parada Cê não pegou então pode pá Kendrick Lama Tem o rap no DNA No DNA No DNA De quebrei Se fosse maldinha De matar em farinha Deita ligada a diferença De cabra sem arrogância Que nessa fita Sem não tem a limitância Salve Kendrick Lama Nessa fita eu tô suave Manda o dedo do meio Tão pinte Don't kill my vibe É toda a fita Cê tá ligado Eu tô pique Kendrick Pode crer Eu sou o Kendrick Salve Dr. D A vibe bate Não tem o que dizer Sei que é contra mim Não tem o que fazer Na batalha contra ele Você sinto eu Por quê? É fácil atacar Quem não pode responder É não? Não Vou botando agora O beat volta na hora Tá ligado que agora Outro rap chora Eu fiquei feliz Por você ter conseguido a vaga Não esquece que a humildade Nunca se apaga Se eu soubesse que você era Faço um cuzão Não tocava na sua mão Eu tinha cuspido no chão É rivalidade Você tá no lugar errado Até porque meu mano Isso daí não foi até rejeitado Não é pra cuspir em solo sagrado Depois que cê pisou Isso virou um profanado Tá vendo essa verdade Você vai no lugar Eu faço a publicidade Tá gesticulando? Olha aí que ironia Não é essa a rivalidade Que você queria? Ele falou do Mike agora Agora entende pra vencer Contra mim ele te cita Contra mim cita você Tipo é essa Que me garante o seu nome Falta do rap Muito mais no microfone Eu não cuspo em você Eu cuspo no chão Eu respeito MC Tenho isso como obrigação Quando tiver no estadual Você vai lembrar dessa segunda Então vai lá ganhar o nacional Mas com meu pé na sua bunda Sabe quando você vê o mano rima Não cê vê que o cara não é só de free fire Não O cara tá improvisando E manda até umas punchline O cara tá evoluindo Agora que ele faz freestyle Hoje ele tá repetindo As próprias rimas Antigamente era as do Jafari Cê tá brincando né tu Sinceramente hoje não dá pra você Salvador que vai te mostrando Mano como o que agora você vai perder Torna-se um príncipe antes Sem ironia Daqui a pouco chega o punch Antes sou fria Hoje sou fria Bala sua boca de João Sinceramente eu já vou na sessão Tá lombado o Salvador Já vai fazendo a rima Aqui nessa disposição Ele falou que eu ganho roubado Sinceramente eu tô entre os meus Ganho roubado Quem vota a plateia A voz do povo é a voz de Deus Isso que você tem que entender Sinceramente meu truco Eu já vou chegando E não dá pra você Cê acha que não é da hora Chegar aqui na essência Ver o menor que tá chegando agora Fala pra mim que eu sou referência Eu gosto sim De ser reconhecido Eu quero que você ganhe Mas só se isso for merecido Entendeu? Vamos seguindo aqui nesse momento Sério mesmo O que cê quer falar do meu relacionamento? Eu e a Ravena Tão compromisso O menor olhando Nós beijando Eu olho Cê não tem idade pra isso Aê! A verdade é nu e crua Sabe que agora eu vou comandando na sua Ela levanta a mão A verdade é nu e crua Ela é minha namorada e tem mão Sua namorada é a sua Aê! Tá me tirando Sinceramente sabe que eu vou te ensinando Eu falei que cê ganhou roubado do Riage no terceiro Cê vai virar mais meu fã ainda Porque viu que eu sou verdadeiro Os cara fala um bagulho que nunca foi verdade Falar que Léo é CLC, Léozinho é rivalidade Você mandou mal Rival pra tu é o Léozinho Pra mim cê nem é um rival Sem maldade Você é tão fraco e otário Que Léo e seu nem considero o adversário Pra mim cê ainda tá no primário Não sabe não é a BCD nem o abecedário Irmão Você é o primário Mas não é primo É uma obra prima Que cê não sabe Eu te ensino Né menino Você faz um flow Me jato Me jato Me jato Me jato E se você não sabe Deixa que eu ensino Entendeu o que é um flow legal Sem forçar Para de ser animal Mano Eu falei pro Cante Que você é obeso Seu flow é mais Forçado que minha avó Com intestino preso Quando o estilo Mac Você tá perdido Porque eles queriam rir Mas cê não realizou o pedido Moro Agora vai ser ofendido Porque da batalha hoje Cê tá demitido É estilo Mac E você não tá firmão Vai pedir um Big Mac Eu te esculachei nesse quarteirão Você não pega essa, irmão Porque na verdade Isso é que é rima E essa é minha terminalização Demorou Só que não é assim Vou levando o verso Aqui do começo ao fim Porque o assunto é back E você não rima peça Cê rima e eu penso Que merda é essa? Que merda é essa? E agora eu não te entendi Vamos fazer o freestyle E esse daqui é o style free Voltando no segundo round E você é um vacilão Eu apanho pro Mac Gregor Mas pro Cante não Pro Cante sim E eu vou te bater Ainda vou te ensinar Fazer é guia P Até porque pra isso Tem que ler Se isso aqui é rap Cê apanha Pro Mac Miller Que mané Mac Miller Cê vai me ensinar Que tal antes você aprender Então vai se fuder Mano Você é Luke Você não é Mac Miller Você é Mac Book Demorou Só que eu te surro Não é Mac Burro Você é mais que burro Aê Tá tranquilo Cê é o pior Hoje eu aprendi Semana que vem Eu volto melhor Exatamente esse que é o motivo Quer falar que eu sou burro Mas o seu QI que é negativo Essa que é a vida Eu ganhei rapá O leãozinho voltou E hoje é pra ficar Andou pra frente O curu pira Querendo o golpe de calcanhar Meu parceiro agora é diferente É coisa pro cê entender Podia falar hit Me poesia no momento Você é o b-boy Sou grafite O conhecimento E não Independente assim que sei Tem o MC Não esquece de dar um salve pro DJ Quer pra falar pro cê nesse momento Quer ser o que quiser Mas hoje roda E cê nem é moinho de vento Batalha de freestyle Vem só os versos reais Não é batalha de sofrimento Na vida quem sofreu mais O papo é diferente Para ir raciocinar Vai ganhar Quem desenvolver melhor na linha É ser sempre a mesma ideia Que só você que sofreu Lutamos muito no rap Por cê pensar que ele é seu Então é muita fita Isso eu tô ativo Vai falar no som Que agora eu fui nocivo Só se for na sua saúde Igualzinho em cigarro Ou então na castelo Como se eu tivesse em carro Só que eu não tô No peito não tem catarro Tem um trouxa na minha frente Que com o mic eu tiro um sarro Falou de emprego E quem vai me matar Meu mano Então agora eu falo na frente Dessa galera Mais um tentando me matar Vou deixar na espera Você sabe meu mano Que aqui eu não falho Nunca mais vou necessitar emprego Porque mano Cê aqui nunca me deu trabalho Eu sinto emprego sim Cê sabe Já tá na causa Cê é um blefe Sempre que pagar de chefe É justa causa Então olha só Moscão Olha na cestão Cê perdeu Tem o ADM Cê que assina a rescisão Não é isso não Cê tá ligado Quem cê dá falha É sem pagar de chefe Meu lanceiro é te espancar na batalha Você tá ligado Meu mano Olha só quem cê é seu fim Chamar o Leozinho Porque meu mano Já tem os quatro anos Que você perde pra mim É fácil falar agora sim Quatro anos contra ele Agora não custou Cê ganhou só duas últimas E agora assimilou Cê sempre perdeu pra mim Me pede Olha agora é cheque É o mesmo que se pode Na aldeia e até na lede Mas quem é o maior campeão mesmo? É É É É Você tá ligado Que eu já passo Meu fim Apanhou tanto na lede Que se mudou Para Barueri É 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 Você é o maior campeão, contra eu não vence, você ganhou umas quatro tapetão do Fluminense. Sabe, veja bem, falando lá da LED, maior campeão de lá sou eu também. Muito legal falar de Fluminense True, quem conhece meu som, bote os placas no Flow Flow Flow. Dizem que é o maior campeão dessa geração, agora mano eu prossigo, ser humano você ganhou oito, ganha mais doze e empata comigo. Eu mandei um ano depois do nacional só tem um ano por vez, depois de pá que eu mandei um ano depois e vou fazer aquilo que cê não fez. Eu não me atraso, não come que agora meu truta você não é eficiente, eu não quero ser o maior da ODE, ser campeão do nacional pra mim é suficiente. Pode pôr, meu mano cê treme, só que pra chegar no nacional você ganhou roubado do parça WM. Moro, é sem problema, é sem problema, ganhou roubado do WM, deplou, tomou um pão de Dupac Ravena. Eu tomei um pão de Dupac Ravena, mano cê sabe que esse é o legado, mas eu não importo de vir na batalha, pra mim só ficar aqui o empreendizado. Ele me atacou com um ataque pessoal, truta pra mim você é um canalha. Sabe o que é? Eu não prefiro perder a amizade pra ganhar a batalha. Só que cê ficou nervoso? Presta atenção, man, que eu vou além. Ou, aqui é aprendizado, então hoje você aprende a rima bem. Você sabe muito bem, só que você só dá falha. Ai, era meu amigo, então por que foi com o brocara depois da batalha? Wow! Wow, 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 wow! Tchau, tchau.